Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês tonalizando meu cabelo, tá? Com capivara da Camaleon Colors, tá? Eu usei esse tonalizante. Pra quem não assistiu o vídeo de eu pintando meu cabelo, vou deixar aqui nos cards. Eu usando a tintura da Maxiton, o outro ponto 43, tá bom? E esse é o tom do meu cabelo, tá? Com o capivara da Camaleon. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como foi que eu tonalizei meu cabelo. Antes de mostrar pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Ative o sininho e não se esquece de compartilhar o vídeo ou de comentar aqui embaixo, tá bom? Se você já usou, comenta aqui pra mim o que vocês acharam sobre esse tonalizante. Se vocês queiram que eu teste outro tonalizante de cabelo, né? Seja ruivo, comenta aqui embaixo, tá bom? Eu quero saber o que eu tenho de vocês, tá bom? Então, pessoal, eu peguei esse creme da Scala. Pra fazer essa misturinha, tem que ser creme branco, tá bom? Então eu peguei esse da Scala e coloquei 5 colheres, tá bom? Dessas colheres de plástico mesmo. E coloquei 2 colheres e meia desse tonalizante de capivara, tá bom? Eu coloquei a primeira, eu achei que ficou um pouquinho fraco, né? Então eu resolvi colocar mais uma colher. Mais uma e meia, né? Pra ser mais específica. Misturei bastante, tá bom? É importante misturar bem esse produto, pra que não haja manchas no cabelo, tá bom? Então mistura bem. Lembrando que a quantidade de creme é o necessário pro tamanho do meu cabelo, tá bom? E esse é o meu cabelo completamente desbotado, tá bom? Nessa cor que tava aí, ele fazia umas 3 semanas que eu tinha pintado. E então ele já tinha desbotado muito rápido. Meu cabelo tá seco, tá bom? Então eu vou pegando mechas por mechas e fui aplicando com a mão mesmo. Como se eu estivesse fazendo uma hidratação, aplicando uma máscara de hidratação, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos pras conclusões finais sobre esse tonalizante, tá bom? O que eu achei? Meu cabelo, ele tava bem desbotado. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, mostrando como tava meu cabelo antes de tonalizar. Vou colocar o vídeozinho aqui na tela, tá? Aí o que que acontece? Eu já tô com o dedo de raiz, tava muito desbotado. Eu não tô afim de pintar ainda. Eu acredito que eu vou pintar na próxima semana, eu não sei, fazer o retoque da raiz. Mas eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês no canal, mostrando como eu retoco, tá? E o que que eu achei? Eu achei que ele ficou um tonzinho mais... Não é nem óbvio, eu posso dizer. Ele tá tipo um ruivo doce de leite. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui. Vou tentar mostrar pra vocês a cor dele lá na luz de fora. Só que como hoje tá nublado, que tá chovendo um pouquinho, vou tentar mostrar pra vocês a luz lá do dia mesmo, a luz natural. Meu cabelo tá super macio, super macio, brilhoso. Eu percebi que eu senti muita facilidade de aplicar o produto no cabelo. Como se eu estivesse fazendo uma hidratação mesmo. Em casa e tal. Mas eu gostei muito, muito desse tom. Eu tento ficar com ele um bom tempo. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E deixa o seu like e comenta o que você achou do vídeo, tá bom? E até a próxima. Beijos. Tchau.